Vamos ver se você é fera. Canta aí o refrão, não o Toda a Dor, mas o refrão do Toda a Dor, sabe assim? Aquele refrãozão ali no meio. Vamos ver, cara. Vamos ver se você passa no teste, hein? Olha lá, galera. Olha lá, hein? Vamos ver. Quero ver. Depois, pessoal, depois vocês dão a nota, hein? Coloca ali, ó. Nota 10, nota 5, nota... Não, não vale menos que 9, pelo amor de Deus, né, cara? Não. Vamos lá. Quero ver. Quero ver. Vamos lá. Aquece. Aquece. Olha o desafio. Sem que ser. Quero ver, quero ver. As trevas me envolveram e a terra se abriu. O mundo do céu nos conheceu, a morte ouvi, eu. Com os somados das profecias, cumpri. Altação de eu, ressurgi. Altação de eu, ressurgi. Se aquecer, você me mata, cara. Não, não, não. Não, não é isso. Não é isso. Eu acho que você tirou essa música uns 5 tons acima, cara. Sério? Eu tô sem... Pegou muito alto. Eu tô sem o violão aqui, mas conseguiu segurar. Eu achei que você não ia segurar. Acho que você fez... Tipo, a música é em lá menor. Acho que você fez ela em dó sustenido menor. Meu Deus. Caramba. Não, é que eu não... Eu até esqueci o tom certo dela aqui. Não, mas é... Acho que eu peguei o tom da mudança de tom do final, que tem a mudança, né? Que vai pro... Meu Deus. Aquela música é absurda, né, cara? É muito alta. É muito alta, né, mano? Aquecendo direitinho sai melhor. Eu vou ir. Com certeza. Não, eu vi o teu clipe lá, né? Aliás, como é que fala? O cover que você fez dessa música. Cara, fiquei muito honrado, viu? Pelo cover e tal, a galera. Foi uma época muito importante da minha vida. Foi a época que eu conversei com os covers e os covers, na época, eram orgânicos, né? O YouTube, ele entregava orgânico e os covers chegavam, né? Então, chegou em muita gente aquele cover de Toda a Dor. Fiquei muito feliz. Muita galera do rock nacional e do heavy metal de brasileiros que curtiam Stauros comentou. Eu fiquei, nossa, muito lisonjeado. E depois que eu te conheci, que te mostrei, que você gostou também, pronto. Pra mim, eu tinha zerado a vida ali naquela época. Fiquei feliz demais, cara. Estava muito feliz. Cara, que massa. Bacana demais.